Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje, vídeo rápido para vocês, só para trazer alguns esclarecimentos aqui. Hoje, domingão, dia 20 de junho, está saindo aí uma dúvida, um questionamento sobre a questão da margem dos consignados e o PL 3515. Deixa eu explicar isso para vocês, vocês vão entender. Estão querendo acabar com a margem dos consignados, o projeto que foi aprovado vai acabar com a margem dos consignados ou não. Então, eu tive em conversa com dois deputados aqui, um capitão Alberto Neto, outro deputado Franco Cartafina, para esclarecer isso aqui para você. E você vai ficar sabendo hoje aqui com a gente, tá bom? Então, vem comigo que hoje tem informação importante para você, tá bom, bebê? Ó, só para esclarecer, eu sempre estou trazendo aqui para vocês as datas comemorativas do dia, tá? Para quem não sabe, hoje é a data que se comemora o Dia Mundial do Refugiado, dia do revendedor, parabéns aí a todos os revendedores do Brasil, que Deus te abençoe muito, tá? Dia do Santo Adalberto, tem algum devoto do Santo Adalberto? Fala aí se você já conhece o santo, tá? E dia do anjo Parraliá, tá? Então, só para deixar esse esclarecimento aqui para vocês. Vamos entender um pouquinho sobre essa questão da margem? A gente lutou muito para a MP1006 ser aprovada. Você conheceu o trabalho nosso, viu como que funcionava, e viu a aprovação da margem dos 35% através da MP1006. O fato é que corria paralelamente um projeto de lei, que é o Projeto de Lei 3515, que tratava do superendividamento. E tem uma dúvida agora, uma interpretação, se essa nova margem agora, essa nova pauta, essa nova lei vai cancelar a margem dos 5% ou não. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tive uma conversa com o capitão Alberto Neto, que encaminhou essa INC aqui. Vocês lembram o que é uma INC, né? Que é uma indicação da Câmara. Quando você encaminha, você pede aprovação de um determinado item. O capitão Alberto Neto sugeriu o veto do artigo 54 do Projeto de Lei 1085. Que é o quê? É aquele projeto que trata do superendividamento e ele sugeriu o veto à limitação da margem a 30%. O texto fala que limita a margem a 30%. Há, contudo, no Projeto de Lei que chegou à Casa Civil para sanção um dispositivo a despertar grave preocupação. Essa é a razão que ele deve dirigir essa missiva. O dispositivo, para que tomo liberdade de chamar a atenção à vossa excelência, é o artigo 54 E do PL do superendividamento, que trata do limite para consignação da folha de pagamento. Então, se você olha as regras do direito, uma lei posterior revoga a lei anterior. Essa é a interpretação do capitão Alberto Neto, tá? Essa é a interpretação que ele tem. Nessa conversa aí, a gente entrou em contato com o Franco Cartafina, que foi o relator do Projeto de Lei lá na Câmara dos Deputados. E a gente vai ter uma live também com o Eduardo Cunha, senador, tá? Ele é o... Rodrigo Cunha, desculpa. Com o Rodrigo Cunha, senador. Ele foi o relator no Senado. Então, logo, logo, a gente vai fazer uma live com eles aqui para esclarecer essas dúvidas aí com vocês. Então, vou trazer um vídeo do Franco Cartafina especificando aqui para vocês essa situação. E vamos, então, entender o que está acontecendo aqui, beleza? Vamos lá. Eu sou o deputado federal Franco Cartafina de Minas Gerais e vim esclarecer para você sobre a questão da margem consignável. Eu fui relator do 3515, que é o projeto do superendividamento na Câmara, que depois foi para o Senado e também foi aprovado. No relatório, consta um pedaço dele que, depois de aprovado, onde um texto que todo mundo conhecia, gerou uma dúvida. Ou seja, está no texto aquilo que todos sabiam. Mas, agora, só depois de aprovado, surgiu essa dúvida, principalmente da segurança jurídica. O compromisso nosso é prevalecer com a margem majorada pela MP 1006 até no final do ano. Não houve nenhuma tentativa, nenhuma busca de mudar isso, não. Apenas uma interpretação na letra da lei que nós estamos buscando a solução através de um veto presidencial. E eu tenho certeza que o Planalto, os deputados envolvidos, o senador envolvido, vai conseguir buscar esse resultado. Então, fiquem tranquilos que nós vamos resolver isso, porque não houve, da parte de ninguém, nenhuma vontade de mudar aquilo que já estava estabelecido. E lembrando, todos, todos conheciam o texto, porém, não admitiu essa leitura, essa interpretação, antes dele ser aprovado. Vamos resolver esse problema, podem ficar tranquilos. E um grande abraço a todos. Pessoal, só para a gente entender isso aqui, só para a gente entender isso aqui. Trata-se de um artigo que está lá na lei de superendividamento que limita a margem a 30%, que limita essa questão. Vamos falar que o projeto de lei que tratou da margem, do aumento da margem, MP 1006, ele aumentou em 5%. Esse projeto aqui visa limitar aos 30%. É uma questão de interpretação. Dá para fazer o veto parcial. O capitão Alberto Neto pediu o veto do artigo. O problema é que se vetar esse artigo, num futuro, num futuro, com relação à lei do superendividamento, pode prejudicar o aposentado e pensionista. E o meu foco aqui é a proteção do aposentado e pensionista. Então, a gente tem que trabalhar de forma que esse artigo tenha uma interpretação favorável ao aposentado e pensionista. Então, a gente está entrando em contato para mudar isso aqui. A princípio, muita gente está desesperada e me mandando mensagem. Ah, mas vai voltar para 30%. Nós vamos ficar negativados. Calma que o negócio não é bem assim não. Calma. Isso aqui dá para ser resolvido com a questão da interpretação da lei. Dá para ser feito um decreto presidencial regulamentando isso aqui. Dá para organizar. E com essa sanção aqui, se for sancionado, já está em vigor. Já é um direito adquirido. Já está em vigor a outra lei. Então, calma que não vai modificar assim não. Então, isso aqui é mais um vídeo para te acalmar, para te tranquilizar. Tá bom? Então, acalmou o coraçãozinho nesse domingo aí? Fala para mim, bebê. Está mais tranquilo? Então, não preocupa não. Está indo bem. Está fluindo bem. E isso aqui não vai atrapalhar a margem assim não. Porque todos os envolvidos têm o interesse em ajudar que isso aqui seja solucionado. Eu vou estar aqui trabalhando junto com o Franco Cartafina, com o Rodrigo Cunha, com o Capitão Alberto Neto para a gente chegar no melhor texto para vocês aqui. Tá bom? Combinado? Então, como eu disse, o pleito do Capitão Alberto Neto solicitando aí o veto a esse artigo. Eu acho que teria que ter uma interpretação. Pode até vetar, mas desde que venha um decreto regulamentando, questionando isso aí. Mas, vamos lembrar para vocês que a Lei 3515, a lei que trata do superendividamento, é uma das melhores leis que saíram para o consumidor no Brasil. Então, vamos tomar cautela com isso aí. Hoje, domingão, hoje eu não vou responder, gente, não. Hoje é mais para fazer esse vídeo rápido para vocês e fiquem ligados. Nos próximos vídeos aí, talvez venha com resposta para vocês, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.